Esta é a redação da TV Clube e do portal OP9 do Sistema Opinião. Juntas, essas equipes publicam 140 notícias ou reportagens por dia. É jornalismo profissional para TV aberta e internet, tudo baseado em fatos confirmados. A gente recebe a notícia de vários meios. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, a gente tem o próprio Instagram. A notícia chega para a gente a todo momento, por todos esses canais, além do e-mail e além do telefone. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a notícia chega é saber. Aquela fonte é oficial? Ela é uma fonte que ela costuma te mandar notícias. Essa é uma maneira da gente checar se a notícia é verdadeira ou não. Passando desse momento, vamos procurar os órgãos oficiais. O oficial sempre é o melhor meio. Uma polícia, um tribunal de justiça, um governo, uma prefeitura ou qualquer coisa que tenha a ver com aquela notícia. Todos os dias chegam informações que até parecem verdade, mas não são. A equipe precisa filtrar. Chegou uma notícia através do nosso WhatsApp que um helicóptero tinha caído num bairro aqui próximo. A primeira coisa que a gente fez, ligar para o corpo de bombeiros, porque quando um incidente desse acontece, é o órgão que vai para o local fazer o socorro das pessoas. E o corpo de bombeiros em momento algum tinha recebido o chamado. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou que uma chance de uma notícia falsa ser compartilhada na internet é até 70% maior do que uma notícia verdadeira. Exemplo, e a notícia falsa de que os caminhoneiros estariam entrando em greve de novo. Eu achava que era fake news. Porque a primeira notícia que eu vi relacionada a isso foi uma nota de um posto de gasolina, e eu já achei estranho. E logo depois disso eu ouvi gente fazendo fila em posto de gasolina. Então eu fiquei achando que era uma estratégia que tinha por trás. A fake news é como aquele boato, mito ou lenda que se espalha muito facilmente pela multidão. E segundo os especialistas, quase sempre ela tenta meter medo na gente, com um objetivo, prejudicar algumas pessoas para beneficiar outras. Este representante do Ministério da Saúde adverte, as notícias falsas estão prejudicando a saúde do brasileiro. A análise da área técnica mostrou que a cobertura vacinal estava baixando nos últimos anos, de vacinas importantes como a poliomielite e a vacina de sarampo. E a partir daí a gente começou a agir, a fazer campanhas específicas sobre esses assuntos. Então uma pessoa que vê uma fake news e deixa de se vacinar, deixa de vacinar o próprio filho, ela está deixando o filho dela com risco de ter uma doença. Uma doença prevenível, muitas vezes, que pode levar à morte. A Universidade Católica de Pernambuco vai começar um novo projeto sobre esse assunto. É um site que vai se chamar Verificaí. É uma plataforma que vai tentar automatizar parte do processo de checagem de notícias. Então, para efeitos de pesquisa, a gente vai centrar nossas checagens em notícias de presenciáveis. As pessoas vão poder mandar esse link para a gente e vai submeter, através de algoritmos de computador, essa notícia, esse link que foi enviado, para checar se é verdade ou se é mentira. Esse conteúdo está circulando, circulando de uma maneira muito rápida e num fluxo muito grande. Então, cada vez mais a gente precisa estabelecer filtros para que essa informação de qualidade, pelo menos, ela chegue às pessoas. O programa de computador que vai operar através do site está em fase final de desenvolvimento. A máquina, no final das contas, ela vai sugerir se a notícia é fake ou não, mas quem vai determinar o resultado final da notícia, se é verdadeira ou falsa, é o usuário. Ele é que vai tirar suas próprias conclusões. E com essa conclusão que o usuário tirar, ele nos ajuda a melhorar o processo de aprendizagem que vai ser implantado no futuro. Quando tudo estiver pronto, quem tiver dúvidas vai poder acessar e deixar o link para análise. Vai ser um formato bem simples e direto. Basicamente, a marca, o campo de busca e o botão para fazer a pesquisa. E não esqueça, não compartilhe nada sem saber se é verdade. O perigo da fake news é grande, por isso é importante que todo mundo esteja atento a isso, busque informação de fontes confiáveis e não compartilhe se você tem dúvida.